Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela. Então você já grifa aí o 180, já vou grifar aqui, grifou o 180, é uma informação numérica, certo? Outra coisa importante, cadê? Deixa eu ver, tá aqui, a praça vai ser em formato retangular, você vai lendo a questão, já vai grifando coisas de natureza matemática, não é isso, professor Marcos? Isso. Então, olha só, ele disponibilizou 180 metros de tela para cercar a praça, beleza. A Prefeitura apresenta aos moradores do bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Cinco terrenos. Terreno 1, 55 por 45 metros, evidentemente. Terreno 2, 55 por 55, é um quadrado. Terreno 3, 60 por 30. O terreno 4, 70 por 20. E o terreno 5, 95 por 85. Bom, para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno, então tá aí as alternativas. Galera, quais foram as restrições impostas pela Prefeitura? As restrições é o quê? Ó, tá aqui, ó, restrições de natureza orçamentária. É que seja um gasto, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. Comigo aqui na telinha. Seja um gasto 180 metros de tela para cercar a praça. Ó, a praça é um retângulo, como eu tô fazendo. Cercar a praça, o que é que você tá fazendo com o retângulo matematicamente? O perímetro. Então, olha, quando ele disse aí, ó, as restrições é que seja um gasto, no máximo, 180 para cercar a praça, ele já tá informando que o perímetro do retângulo deve ser 180 metros, no máximo, ok? Lembrando, como eu já fiz aqui, ó, você já sacou que o perímetro é o quê? A soma dos lados, certinho? O perímetro é a soma dos lados. Então, ó, vamos lá para a questãozinha aí. De volta aí na telinha. Beleza. Fiz essa tabelinha aí para explicar para vocês, ó, bem direitinho. Primeiro terreno. Você tá vendo que as dimensões, ó, 55 por 45. Tá aqui o primeiro terreno. Dimensões 55 por 45. Perímetro. Como é que você calcula o perímetro? 2 vezes 55, mais 2 vezes 45. Portanto, ó, tá aqui, ó, perímetro do primeiro terreno. 200. 200 metros. Olha só. Se o perímetro é 200, já coloquei aqui, ó, a área. Não atende. Não atende. Por que que não atende? Porque o perímetro desse primeiro terreno já ultrapassou o limite. Ele disse que teria que ser, no máximo, 180. Se o perímetro desse terreno que mede 55 por 45, o perímetro é 200, então, não atende as especificações. Não precisa nem calcular a área. Segundo terreno. Olha aí as medidas. 55 por 55, é um quadrado. Como é que se calcula o perímetro de um quadrado? 4 vezes a medida do lado. 220, o perímetro do segundo terreno. Também tá fora. Perímetro acima do pedido. Terreno 3. 60 por 30. As dimensões. 2 vezes 60, mais 2 vezes 30. Quanto é que dá? Vai dar 180. Perfeito. Esse aí tá valendo. Esse terreno, o perímetro dele é 180. Tá obedecendo as especificações recomendadas pela prefeitura. Terreno 4. 70 por 20. 2 vezes 70, 140. 2 vezes 20, 40. Perímetro 180 também. Esses dois tá beleza. Terreno 5. De novo, o perímetro deu 360. Então, nós estamos por que alternativas? Terreno 3 e terreno 4. Ok? Ele pediu na questão para que a área seja maior possível. Vou voltar aqui pra questãozinha. Ele quer, ó, para obter... Agora é na pergunta, ó. Para obter um terreno de maior área. Olha aí a perguntinha, ó. Para obter um terreno de maior área. Então, ó, voltando lá pra nossa tabela. O terreno 3 tem que área? Como é que você calcula a área de um terreno? Tá aqui, ó. Base vezes altura. Terreno é retangular. Se o terreno mede 60 por 30, então, ó, a área dele 1.800. A área do terreno 4, 70 por 20. Como é que você calcula a área? É só multiplicar. 7 vezes 2, 14. A área 1.400. Portanto, você já está percebendo que o terreno que possui maior área e obedece às especificações do perímetro é o terreno 3. Ok? Portanto, a alternativa, ó. Vamos passar pra questãozinha novamente. Alternativa letra C. Ok? Algum comentário, Marcos, sobre essa questão? Ou eu posso seguir adiante? Você quem sabe? Comentário breve. Um breve comentário. Fique à vontade. Aqui, pessoal, a gente nota o seguinte. Mais uma questão envolvendo unidade de medida. Lembra que eu falei pra vocês no início? Cerca de 30, 40% de qualquer concurso vem contemplando o assunto unidade de medida. Então, aí vem falando em metro, mais uma vez, né? Em perímetro, tá? Então, apenas ficar ligado nisso aí, tá bom? Saber bem as áreas das figuras planas, o perímetro, que é a soma dos lados. E lembrar que pode até aparecer alguma coisa estranha, tipo perímetro da circunferência ou do círculo, tá bom? Lembre que isso é o comprimento da circunferência, tá? Você vai ter aí que o círculo, a gente tem que ter noção, você tem aí o círculo, ok? A parte interior dele vai ser o quê? Vai ser o círculo. E a parte que delimita esse círculo, a parte que delimita esse círculo, a gente vai chamar de quê? De circunferência, tá bom? Então, cuidado com isso. Ali é o comprimento. Não vai ser bem caracterizado como perímetro. É o comprimento dado por duas vezes pi vezes um raio, tá certo? Vai lá, professor Jornal. Vamos embora, próxima questão rapidinha. Cinco minutos para acabar o nosso programa, vamos fazer mais uma questão ligeira, viu Marco? Essa? Vamos lá. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo a uma cidade B localizada no estado de Alagoas é igual a 2 mil quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre as duas cidades no mapa era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante terá uma escala de quanto? Vamos direto para a resolução. 2 mil quilômetros. 2 mil quilômetros, olha, usando a transformação de novo, Marco. Transformação de unidade. 2 mil quilômetros equivale a o quê? 2 milhões de metros, ok? Já está transformado aí. E 8 centímetros equivale a quantos metros? 0,08 metros, ok? Nós queremos calcular a escala. Qual foi a escala utilizada? A escala utilizada é só você dividir a medida no mapa que você fez pelo tamanho real, ok? Então, a medida no mapa, 8 centímetros, que transformamos para metros, 0,08. A medida real, 2 mil quilômetros, está aqui, ó, em metros. 0,08 dividido por 2 mil. Estou vendo aqui que eu tenho um número decimal, ó, duas, desloquei a vírgula duas casas, evidentemente que aqui embaixo aumenta dois zeros, como você está notando aí na telinha. Simplificando, vai ficar 1 para 25 milhões. Alternativa correta, letra R, ok? Comigo aqui na telinha. Uma questão que envolve escala. Pode ser explorada em matemática, pode ser explorada em geografia também, né? O professor Marco está aqui me dando o toque aqui. Pode ser explorada em geografia, certo? Então, você tem que estar atento, ó. Pode pegar uma questãozinha que mistura geografia com matemática. Então, ó, esses detalhes, esses pequenos detalhes, você tem que estar ligado, tá? Para esse momento final, tá? E escala é uma coisa que de vez em quando aparece. Eu me recordo que um tempo desse caiu uma questão no vestibular da nossa universidade, da UFRN, que tratava de escala, ok?